E aí galera, bom dia fazendo aqui um vídeo aqui do festival aqui da inauguração do Mourão aqui ó, das equipes, beleza, show, os trapalhões aí, amantes da xepa, só pipas, praça do Letícia, aí aqui também tem equipes pé na coba, beleza galera, show de bola hein, as equipes aí, lá do outro lado também, tem o resto do pessoal também, fechou, aí ó, a galera aqui, tem aqui a galera aqui também, aí ó, amantes do Hello, Ribeiras das Antigas, Black Pipas, Bertinho, Equipe Jardim São Luís, JSL, Essa aí galera, inauguração aí, festivalzão com menos solto, isso aí, praça do Letícia, pipa segunda a segunda gente, e pipa grande, das 6, das 7 da manhã até 1 hora da tarde, só pipa grande, beleza, quem quiser encostar aí, é só encostar, muita pipa, muita pipa, muita pipa, e a galera aí soltando aí, ó, o cara da chilena aí, galera aí, Letícia aqui, menos solto, E aí, meu querido, e aí filho, muito pipa, muito pipa, muito pipa, é isso aí galera, só acompanha no canal, dá um like lá, se inscrever, isso aí, muito pipa, então cartão aí vem,